Fala rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal da Santos Mil Graus, quem fala aqui é o Manuel, ou Manu para os mais íntimos, sintam-se à vontade. E tá, vamos falar sobre o Juca Kfuri, mas antes disso eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, deixar o like, que é muito importante para que o algoritmo reconheça que esse canal está sendo curtido pelo público e recomende ele para mais pessoas. E se você puder espalhar esse canal aí para o seu amiguinho, amiguinha, papai, mamãe, pega o link do vídeo e joga no grupo do zap, agradeço imensamente. Beleza? Bom, o jornalista Juca Kfuri publicou na sua coluna, no UOL, um texto com o título Fluminense 0, ninguém FC 0, se referindo ao Santos Futebol Clube como ninguém. Que é um título um tanto desrespeitoso, um tanto infantil, para falar a verdade. O Santos já respondeu, já repudiou, já cobrou uma retratação, inclusive dizendo que caso isso não aconteça, não vai mais atender o veículo de comunicação, o UOL, no caso. O Juca Kfuri respondeu, vou ler um pouquinho mais para frente a resposta dele. Ele tenta se explicar, eu achei meio furada a explicação dele, mas enfim. Me surpreendeu como... Obviamente, é claro que... É uma pena que ele se... Ele se refira ao Santos dessa maneira, né? Enfim, você querer criticar o futebol do Santos, o mau futebol apresentado pelo Santos contra o Fluminense, é totalmente plausível, porque o Santos não jogou bem. Mas independente do futebol que você jogue, você continua sendo a equipe que você é. E o Santos é o Santos, o Santos não é ninguém, o Santos é alguém, é alguém muito relevante, não só no futebol brasileiro, como no futebol mundial. O fato de você ter feito uma péssima partida e um péssimo segundo tempo, isso é verdade, não te torna ninguém, aliás, não torna o Santos, não torna nenhuma equipe ninguém. Qualquer equipe de segunda, terceira ou quarta divisão merece o respeito que o esporte lhe garante. Os jogadores que estão ali, eles merecem o respeito, por mais que tenham jogado mal, para isso que a crítica serve. Aliás, o jornalismo, o que deveria diferenciar o jornalismo do palpiteiro, é justamente isso, um pouquinho mais de critério, um pouquinho mais de cuidado com o que se fala. E o que se viu foi uma piadinha de quinta série, sabe? Quando eu li, eu confesso que eu não fiquei ofendido, quando eu li, eu pensei, é isso, é o máximo que você consegue, Juca? É isso? Ninguém? Assim, eu administro a Santos Mil Grau, que é uma página de humor que faz bastante piada com o rival, né? Eu já fiz bastante piada ruim, eu e todos os meus amigos de Santos Mil Grau, e a gente consegue fazer muito melhor do que isso, sabe? Nunca passou pela minha cabeça, nem pela cabeça de ninguém, chamar um adversário de ninguém, que é um negócio, tanto infantil, mas enfim. Ele se retratou, ele se manifestou, ele falou o seguinte, abre aspas, Estamos com uma audiência extraordinária à espera de um pedido de desculpas que não virá, porque eu não sou imbecil a ponto de desfazer da história do Santos, que é dos times que mais gostei de ver na minha vida. Ele segue, nem por isso deixo de dizer que o time do Santos, no sábado, no segundo tempo, quando não chutou nenhuma bola ao gol, jogou como ninguém. Foi exatamente isso que eu disse? Não, não foi exatamente isso que você disse. Aqui você foi muito específico, e aí eu concordo com você. O Santos, no sábado, no segundo tempo, quando não chutou nenhuma bola ao gol, jogou como ninguém. De fato, jogou como ninguém, jogou como um time de vários, jogou como um time fraco, um time pequeno. Mas o Santos jogou como ninguém. No seu título, você fala que você se refere ao Santos como ninguém, e você não especifica que foi no segundo tempo. Então, você está se retratando, contando uma versão dos fatos que não é real. Não é real, você ofendeu o Santos Futebol Clube, e agora você, se explicando, é bem mais específico. E, honestamente, se o título da coluna, do seu texto, fosse o Santos, no segundo tempo, jogou como ninguém, eu acho que isso não seria ofensivo. Eu acho que os torcedores do Santos estariam concordando. Mas dizer que o Santos não é ninguém, o Santos é ninguém, ou que qualquer clube é ninguém, é onde se respeita a instituição e, consequentemente, a sua torcida. Enfim, por isso que isso gerou tanta repercussão, uma repercussão que, inclusive, que, inclusive, refletiu fora do Brasil, clubes como o Real Madrid, Elasio, se eu não me engano, Elasio, alguns clubes brasileiros, o Grêmio, o Atlético Mineiro, inclusive, torcedores de outros clubes, se solidarizaram e criticaram a postura do Jokakfuri. Se eu não me engano, a TV Alviverde, do Palmeiras, fez um vídeo. E, realmente, é lamentável, né? Porque, não é porque é o Santos ou porque é qualquer time, mas a gente pensa que, assim, esse é o nível do nosso jornalismo. Porque, se você for ver o texto, ele não é nem um pouco jornalístico. Nem um pouco jornalístico. Ele fala que o Fluminense jogou melhor, mandou uma bola na trave, e aí, quando ele vai se referir ao Santos, ele fala ninguém em UFC chutou três vezes no gol no primeiro tempo, não deu um chute no gol no segundo tempo, e aí, ironicamente, no final do texto dele, ele fala Ah, a propósito, ninguém em UFC já foi conhecido como o Santos. Assim, um negócio absolutamente desrespeitoso, mas eu me admirei com o quão inflamada ficou parte da torcida do Santos, inclusive, de forma bem raivosa, assim, e eu não acho que essa deve ser a maneira que a gente vai responder ao Juca. A gente não tem que tratar ele com o mesmo desrespeito que ele nos tratou, talvez a indiferença seja o melhor, o repúdio, obviamente, e a indiferença, não ler mais os textos dele, porque é um texto fraquíssimo, mal escrito, uma manchete, um título de texto absolutamente sensacionalista, feito para chamar clique, e aí, quando você clica, aliás, o texto ele é pago, né? Mas, assim, a gente lamenta porque isso mostra o nível baixo do jornalismo brasileiro atualmente, né? Que, como eu disse, o que deveria diferenciar o jornalismo do palpiteiro é justamente um pouquinho mais de critério, um pouquinho mais de estudo. E, se você tiver a oportunidade de ler a matéria, você vai confirmar o que eu disse. É um título sensacionalista, feito para atrair, clique, e aí, quando você clica, é um texto bem fraco, assim, muito mal feito. É um palpiteiro tentando provocar um time, sabe? Não tem análise, não tem nada disso. Então, é lamentável, fica aqui o nosso repúdio, mas também não fica aqui a nossa raiva, não fica a nossa raiva, não. Até porque a gente tem muito mais com o que se preocupar do que o Juca Kifuri. Fica o nosso cumprimento aí a todo mundo que se solidarizou, as equipes, o Atlético, eu vi o Atlético, eu vi o Grêmio, eu vi o, eu esqueci o nome do rapaz, mas o rapaz da TV Alviverde, que é um rival do Santos, então dá para ver que isso aí não soa nem provocativo, porque se fosse provocativo, os rivais estavam provocando também, né? Soa desrespeitoso. E esse tipo de desrespeito, a gente não quer com o Santos e nem com nenhum time. Então, tomara que isso sirva de exemplo, que ele bote a mão na cabeça e nunca mais faça um texto infeliz como esse. Ele já disse que não vai pedir desculpas, para mim não faz a menor diferença, mas eu acho que ele não vai fazer mais manchetes como essa, se referindo a instituições sérias como ninguém. O Santos é alguém, é alguém extremamente relevante, e mesmo que não fosse o Santos, se fosse, sei lá, a Portuguesa Santista, a Portuguesa Santista é alguém, tá? Se você quer criticar o mal futebol de uma equipe, você não se refere a essa equipe como ninguém. Você cita a equipe e diz que ela jogou um mal futebol. Explica o porquê. E nada disso tem no texto do Kifur, é um texto raso, mal escrito, e cheio de desrespeito e provocação gratuita. É algo que a gente lamenta. Deixa aí nos comentários o que vocês acham, o que vocês acharam. Eu realmente não ando com muita saúde mental, de ficar querendo me envolver em treta. Esse último ano tem sido muito difícil. Acho que até por isso eu comecei a fazer esses vídeos aqui no canal, para dar uma relaxada, para dar uma esvaziada na mente, uma desestressada. O Santos não tem ajudado muito, né? Mas falar de futebol é algo legal, é algo leve. Por mais que a gente esteja de cabeça quente com derrota, com uma atuação, falar de futebol é algo que sempre deixa a gente leve. Então, não vou responder o Juca Kifuri. Eu poderia muito bem chamar ele de ninguém, mas ele é alguém. Ele é alguém que tem uma história, ele é alguém que, enfim, divide opiniões. Eu já concordei com muita coisa que ele disse, já discordei de muita coisa que ele disse, mas eu nunca achei algo que ele disse tão baixo, assim, tão desrespeitoso. Mesmo não tendo ficado ofendido, eu acho lamentável. Acho que daqui a algum tempo ele vai olhar para trás e vai reconhecer que errou. Porque o Santos não merecia ter esse tipo de tratamento. Embora precise melhorar o seu futebol. Beleza? Comente aí, por favor. Agradeço muito quem visualizou, quem deixou o like, quem comentar. Já peço para vocês se inscreverem no canal, ativarem as notificações. Como eu disse, eu estou reativando o canal, ele ficou inativo por alguns anos. E agora eu estou postando conteúdo novo na medida do possível, tentando fazer vídeos pós-jogo, tentando fazer lives toda semana, tentando voltar a criar conteúdo e fazer o canal bombar. Então, conto aí com a ajuda de vocês, curtindo, comentando, se inscrevendo, ativando as notificações. E quem puder, espalhe o vídeo aí para amiguinho, para mãe, para pai, para amiga, para o Santista, para Santista, ou para o Palmeirense, até porque a gente cita um canal palmeirense aí, agradecendo, inclusive, total respeito a todo mundo. O Palmeiras não é ninguém, o Palmeiras é alguém, é um rival muito forte, o Atlético Mineiro é alguém, o Grêmio é alguém, todo o time da Série A, da Série B, da Série C, da Série D, é alguém, sabe? Ninguém, o Juca Kifuri escreveu como ninguém, dessa vez. E eu cito o Juca Kifuri para falar que ele escreveu como um Zé Ninguém. Respeitosamente, tá, Juca? Aguardem os nossos próximos vídeos e para cima deles. Até a próxima.